Temos aqui 6 frações e nós queremos escrever estas frações como um número decimal. Queremos fazer isso para cada uma delas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos assumir que vocês já pensaram sobre isto e vamos então fazer cada uma delas. Então, aqui na primeira temos 34 décimos. Quanto é que é 34 décimos? Bom, nós podemos ver isto como uma divisão, nós podemos ver isto como 34 a dividir por 10. E agora pensamos assim, ok, 34, 34 pode ser escrito como 34 vírgula 0, 0, 0, 0. Nós podemos escrever aqui quantos zeros nós queremos aqui do lado direito da vírgula. Eu estou a escrever isto, isto no fundo é o mesmo que isto, mas eu estou a escrever isto para colocar aqui uma vírgula, porque na prática eu vou querer obter um número decimal, então no fundo vai haver aqui uma vírgula envolvida aqui nesta questão. Então, quando eu tenho 34 a dividir por 10, o que eu tenho de fazer é passar a vírgula uma casa para a esquerda. Então isto vai ficar, reparem, ela está aqui à direita do 4, ela vai passar ali para a direita do 3. Então vai ficar 3 vírgula 4. E este aqui vai ser o resultado. E se por acaso vocês estiverem na dúvida se devem passar a vírgula para a esquerda ou para a direita, pensem de uma forma mais lógica, pensem assim, ok, 34 a dividir por 10, eu vou ficar com um número menor ou maior do que 34? Bem, se eu dividir 34 em 10 partes iguais, eu vou ficar com um número menor, naturalmente. Então vou ficar aqui, reparem, com 3 vírgula 4. E isto faz sentido. Se nós quiséssemos fazer ao contrário, se quiséssemos multiplicar 34 por 10, então nós andaríamos com a vírgula uma casa para a direita. Neste caso andamos para a esquerda porque estamos a dividir por 10. Muito bem, vamos fazer mais um. 7 décimos. Então aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Temos 7 a dividir por 10. E agora este 7 pode ser escrito como 7,000, o que nós quisermos. Então agora, se dividimos por 10, temos de passar a vírgula uma casa para a esquerda. Mas agora é que é um pouco estranho porque não temos nada à esquerda do 7. Então o que nós fazemos normalmente é escrever ali um 0. Então isto vai ser, temos aqui o nosso 7, a vírgula estava à direita do 7, passamos aqui para a esquerda e agora colocamos aqui um 0. 0,7. 7 décimos é a mesma coisa que 0,7. Muito bem, vamos fazer mais um caso. 53 a dividir por 100. 53 sem aves. O que é a mesma coisa que dizer 53 centésimos. Então aqui vamos mais uma vez ter 53 a dividir por 100. Bem, se nós estamos a dividir por 100, isso é a mesma coisa que dividir por 10 duas vezes. Então temos aqui o nosso 53. O nosso 53 pode ser visto como 53,0 que nós quisermos. Podemos pôr aqui quantos zeros nós quisermos. E agora, se dividimos por 100, é o mesmo que dividir por 10 duas vezes. Reparem, se nós dividimos por 10, aqui neste caso, por exemplo, nós andamos com a vírgula uma casa para a esquerda. Desta vez, nós vamos andar duas vezes. Vamos andar duas casas para a esquerda porque estamos a dividir por 10 duas vezes. Então isto vai ficar igual a, reparem-se, a vírgula estava aqui, a vírgula estava aqui à direita do 3. Então agora vai ficar 0,53. Porquê? Porque tínhamos o 53, a vírgula estava aqui, andou uma casa, andou duas e depois nós colocamos aqui um 0. Vai ficar 0,53. Este é o resultado. É quanto vale 53 sem aves ou 53 centésimas. Então agora temos 2 centésimas, ou seja, 2 sem aves. Isto é a mesma coisa que 2 a dividir por 100. Desta vez, nós temos aqui um 2, que podemos ver como 2 vírgula qualquer coisa. Se dividimos por 100, tal e qual como neste caso, nós vamos ter de passar a vírgula duas casas para a esquerda. Mas agora temos aqui um problema. É que passamos uma casa para a esquerda, para aqui, e depois deveríamos passar outra casa. Mas não existe aqui nada. Bem, não faz mal. Nós podemos pôr aqui tantos zeros quanto nós queiramos. Então, passamos uma casa para aqui e depois passamos mais uma casa e vai ficar aqui. E adicionamos aqui um 0. Então isto vai ficar 0,02. O que faz todo o sentido. Porque reparem que este 2 está aqui na casa das centésimas. Aqui é a casa das décimas. Aqui é a casa das centésimas. Isto aqui são 2 centésimas. Bem, mas 2 centésimas é a forma como, essencialmente, nós lemos este número. Isto aqui pode ser lida, esta fração aqui, pode ser lida como 2 centésimas. Ou 2 cemavos, é indiferente. Muito bem. Então agora temos aqui esta fração 1098 a dividir por 100. 1098 centésimas. Ou 1098 cemavos. Bom, isto vai ser 1098 a dividir por 100. A vírgula é como se estivesse aqui à direita do 8. Ou seja, este número aqui pode ser visto como 1098 vírgula zero. Então, se dividimos por 100, temos de passar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 1098. A vírgula estava aqui e vai passar uma casa, duas casas. Vem para aqui. Vai dar 10 vírgula 98. Muito bem. E finalmente temos 9.967 milésimas. Ou 9.967 milavos. Então, aqui em cima, aqui no numerador, nós temos 9.967. Que é a mesma coisa que ter 9.967 vírgula zero. Então, esta vírgula aqui, como estamos a dividir por mil, reparem, dividir por mil é a mesma coisa que dividir por 10 três vezes. Então, nós vamos passá-la três casas para a esquerda. Uma casa, duas casas, três casas. Vai ficar 9,967. Isto vai ser igual a 9,967. Reparem que faz todo o sentido. Este número aqui também se pode ler como 9,967 milésimas. E, claro, o que está aqui, reparem, esta parte aqui também se pode partir em duas. Isto é a mesma coisa que 9.000. Bem, e 9.000 a dividir por mil vai dar este 9. E depois mais 967 milésimas. Mas 967 milésimas é exatamente o que está aqui escrito. Tudo isto faz sentido. E, claro, o que está aqui, é o que está aqui, é o que está aqui. E, claro, o que está aqui, é o que está aqui.